Bem-vindos a mais um vídeo. Muitas pessoas querem vir morar aqui na Alemanha, tem curiosidade de saber de coisas que eu não gosto daqui, coisas que me incomodam. Então no vídeo de hoje eu vou falar 6 coisas que eu não gosto aqui na Alemanha. Mas antes de começar o vídeo, eu acho importante destacar que assim, nenhum lugar só vão ter coisas boas, é normal ter coisas ruins. E assim, independente do lugar que você vá, seja pra morar ou até mesmo pra turistar, vão ter coisas boas e coisas ruins. E não necessariamente algo que seja ruim pra mim vai ser ruim pra você. E o primeiro tópico dessa lista não poderia ser diferente, é o que eu reclamo muito, principalmente no Instagram, que é a água da torneira daqui. A água da Alemanha é conhecida pelo seu alto grau de alcanilidade, ou seja, ela é considerada dura devido ao excesso de concentração de sais de cálcio e magnésio. E em decorrência disso, é normal a gente ver uma mancha esbranquiçada nos lugares onde tem contato com água. Então no banheiro é muito comum, na pia, encanamento... Isso também pode diminuir a vida dos eletrodomésticos, porque eles também acumulam na máquina de lavar roupa, louça, a cafeteira, a chaleira, tudo, tudo. Nesse caso, a melhor coisa a se fazer é comprar produtos próprios pra remover o acúmulo de calcário, os chamados anti-calques. Você vai ver vários supermercados, eles estão sempre escritos ali na embalagem. Mas o mais chato pra mim foi o efeito que deu na minha pele, ficou muito mais seca, eu tenho que ter um cuidado muito maior, passar muito mais vezes o hidratante. E principalmente no meu cabelo, que ficou assim, detonado. Inclusive, meu cabelo é cacheado e eu simplesmente perdi os meus cachos, parece que ele deu um efeito de alisamento, assim, não sei, bizarro. E atualmente, pra tentar minimizar esses danos, tanto na minha pele quanto no meu cabelo, eu tô usando filtro no chuveiro. Eu já testei alguns, mas o atual que eu tô usando é o que eu tô mais gostando. Ele tem três tipos de pedras que fazem aí filtragens diferentes na água. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem estiver passando pelo mesmo problema que eu e quiser saber mais sobre esse filtro, porque eu tô gostando do resultado até agora. A segunda coisa que eu não gosto aqui da Alemanha, que inclusive muitos turistas reclamam, é que aqui, por incrível que pareça, muitos lugares não aceitam cartão. E é o que a gente não espera, porque assim, a Alemanha é uma puta potência. Mas só pra vocês terem uma ideia, segundo o portal DW, a Alemanha é o país europeu com menor taxa de uso de cartão. E no Brasil, eu criei esse hábito de sair sem dinheiro físico, porque em todo lugar aceito cartão. E por conta disso, eu já me dei mal várias vezes aqui. As piores vezes são realmente quando a gente tá num restaurante, porque é algo que eu nem passo na minha cabeça. Mas na hora de pagar a conta, a gente pergunta se aceita cartão e eles falam que não. E aí um tem que ficar esperando, enquanto o outro procura um caixa eletrônico pra sacar dinheiro. Mas além disso, barraquinhas de comida também é bem comum não aceitarem cartão. Então, padarias, pequenos mercados, lojas de souvenirs, feiras, seja de comida ou também de coisas usadas, muito lugar. Por isso, tome cuidado e lembre-se de sair com dinheiro físico aqui na Alemanha. A terceira coisa que eu não gosto muito daqui são os domingos. Isso porque supermercados, lojas, shoppings, tudo fecha. São raras as exceções de lugares que ficam abertos. Então, assim, se você esqueceu de comprar um ingrediente pra almoço de domingo, já era. Você vai ter que procurar quais são os supermercados que ficam abertos, que são poucos na cidade. Ou, por exemplo, se você tá vindo a turismo e reservou o último dia pra fazer compra, só que o último dia caiu num domingo, aí já era mesmo. Isso porque o Fuhretag, ou na tradução, né, que seria o dia do descanso, é protegido por lei trabalhista aqui na Alemanha e as pessoas não devem exercer as suas funções. Claro que, a longo prazo, se você mora aqui, você acaba se acostumando. No verão é mais tranquilo, porque a gente tem muito costume de ir pro parque, lago, então coisas ao ar livre. Só que durante o inverno isso é mais difícil, então a gente quer ir a lugares fechados. Então o shopping cairia super bem, mas não rola. Nem que seja só ver as vitrines, não pode. O quarto tópico é algo besta, mais que me irrita. Muitos filmes e séries do catálogo da Netflix, principalmente filme de terror e anime, que são duas coisas que eu amo bastante, não tem legendas nem em português nem em inglês. Isso pra mim ainda é um problema, porque apesar de estar fazendo aulas de alemão, eu ainda não tô num nível onde eu consigo entender frases longas, né, diálogos, complexos. Então eu sinto falta disso. Geralmente quando é um filme, alguma coisa mais famosa, que tá todo mundo comentando sobre, você encontra a legenda pelo menos em inglês. Só que o mais frustrante é quando a gente tá ali horas procurando, tentando achar algo que os dois gostem, que às vezes é meio complicado. E aí quando a gente finalmente acha, só tem a legenda em alemão, e nem sempre o áudio original é em inglês, e isso se torna impossível pra gente entender. Isso também nos leva ao próximo tópico do que eu não gosto na Alemanha. Uma solução que a gente teria pra ver filmes e séries que estão com a legenda alemão, seria baixar via torrent, então usar programas tipo Popcorn Time. Só que aqui, como em vários países, é algo de legal. Só que a diferença é que eles conseguem se rastrear pelo IP e eles enviam a multa. E ela é altíssima, pode chegar aí em torno de mil euros. E gente, não vai pensando que é algo raro, torrent é pirataria e aqui é levado muito a sério. Então não adianta você pensar, ah, é só um filminho, vou só baixar um episódio ali. Não, não pode. Inclusive quando o Murilo entrou na empresa, ele recebeu um PDF com boas-vindas, com dicas, recomendações. E eles sabem também que é comum as pessoas baixarem torrent pra ver filmes, séries, música. E lá tinha um capítulo justamente falando disso, falando do perigo de você baixar torrent e as benditas multas que as pessoas levam aqui. E chegamos no último item da lista do que eu não gosto da Alemanha. E é óbvio que esse não poderia estar de fora, que é o clima, algo que eu reclamo bastante, inclusive. O inverno aqui é muito rígido. Só pra vocês terem uma ideia, esse inverno a temperatura térmica bateu menos 20 graus. Então assim, você não sente vontade de sair de casa. Além disso, ele é muito longo. Agora, por exemplo, a gente tá na primavera e ainda é normal alguns dias fazerem temperaturas negativas. Mas pra mim o pior mesmo são os dias curtos. 3 horas e meia da tarde assim já tá anoitecendo. Sem contar que tem muitos dias nublados. Então é comum às vezes a gente ficar dias ou até mesmo semanas sem ver a luz do sol. E antes que tenha alguém que ache que é frescura ou que vai pensar Nossa, isso eu vou conseguir de letra porque eu adoro o inverno. É diferente. O inverno daqui é muito diferente que o do Brasil. Mesmo no sul do Brasil, porque não é tão intenso, não é tão longo, não chega nem perto. E é tão sério que tem até um nome pra isso que é depressão de inverno ou também chamado de transtorno afetivo sazonal que é a depressão realmente associada com as mudanças das estações. Isso acontece por vários fatores. Como por exemplo, a falta de luz solar atrapalha na fixação da vitamina D que atua na produção de hormônios que ajudam a combater a depressão. E além disso, a falta de claridade que a gente tem no inverno já que os dias são bem curtos faz com que a gente diminua a produção de serotonina que é responsável pelo nosso humor. Então a gente se sente mais mal-humorado, mais ansioso, com preguiça, irritado e um monte de coisa. E é algo que o governo, as pessoas se preocupam porque até inclusive a taxa de suicídio aumenta na primavera após passar por um inverno rigoroso. É claro que tem algumas coisinhas aí que ajudam na chegada do inverno então logo o pessoal já vai comprando suplemento vitamínico, principalmente a vitamina D inclusive compram lâmpadas também que imitem luz natural e não tem como, você precisa sair de casa, não importa a temperatura você sair, conhecer pessoas, se exercitar faz diferença. Mas é isso, foi o que eu falei, todos os lugares vão ter coisas boas e coisas ruins tem muita coisa boa na Alemanha é um país incrível, desenvolvido você vai estar em contato com uma nova cultura conhecer pessoas de todo o mundo principalmente em Berlim aqui, que é uma cidade multicultural isso é muito incrível mas a gente não pode deixar de ser realista e entender que também existe coisas ruins assim como qualquer país. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixem de assistir os outros vídeos que eu fiz sobre a Alemanha e até o próximo, tchus! tchus! tchus!